E abrimos a edição de hoje para falar sobre as facilidades de uma trincha Herder no aproveitamento da matéria orgânica em lavouras de café. Eu estive em um sítio em Poço Fundo e conversei com uma família de cooperados Copama sobre o assunto. O olhar atento entre pai e filho para as lavouras de café. Sinônimo de um bom trabalho e que segue passando de geração em geração. Aqui está o futuro. A união em família nos cuidados do sítio Peroba, que fica no Paiolinho, distrito de Poço Fundo. Desde que o pai começou a plantar café aqui, era 77 que ele começou a pra cá ter café. Desde essa época, nós já éramos moleque de 14, 15 anos. Comecemos a fazer isso, mexer com café. Vai mexer a vida toda, né? É sempre querendo plantar a mão um pouco e vai indo desse jeito, né? Começou com o meu avô, né? Ele tinha os alqueiros de terra dele, depois foi tocando, o pai foi replantando mais. Agora eu vou ver se eu pego para me tocar para poder continuar a tradição, né? E para que todo o trabalho do Zé Mauro seja passado com maestria para o filho, é preciso que os dois estejam na mais perfeita sintonia com dedicação à cafeicultura. É claro que por trás de tudo isso, tem também a assistência da Copama, que está sempre indicando bons parceiros, como é o caso da Herder. A assistência, desde novinho eu já vejo, né? Que a gente vê o carro da Copama sempre chegando, a gente vê que tem uma assistência muito boa. Sempre ajudando o pai, agora com certeza vai ajudar a gente também a tocar. E uma assistência muito boa, a gente sempre está vendo isso daí. E sempre o vendedor também muito bom, sempre ajudando, recomendando as coisas boas para a gente. Já estou terminando o curso de agronomia, já vou ingressar na cafeicultura, já com bastante conhecimento e tocar bastante para dar uma boa produção e também rendimento no bolso, né? Faz tempo que eu sou cooperado lá e sempre os empreendimentos que eu tenho, eu compro por causa que sou lá desde lá. Então, é bom o atendimento desde até o asso aí, tenho comprado dele lá. E é justamente a assistência técnica ao cooperado que fez a diferença por aqui. A indicação correta da trincha Herder trouxe grandes benefícios ao sítio e ao produtor. Nós, consultores técnicos da Copama, costumamos indicar para o cooperado a melhor máquina para adequar no seu terreno. No caso aqui do Sousa e a Maura aqui, indicamos uma trincha de um metro e meio pelo espaçamento do terreno para deixar a área mais uniforme. A Copama hoje, nós temos dois mecânicos lá, que estão dispostos para dar assistência total ao cooperado, no caso de uma quebra de máquina. Sempre a gente tem peça de reposição lá, peças originais e atendendo o mais rápido possível ao cooperado. Essa trincha é uma FLV 150 com deslocamento hidráulico, né? Aí ele procurou a Copama para saber qual a trincha que eles utilizavam, né? Aí o Alisson, que é o consultor deles, pediu para ele qual era a metragem do café dele, né? Aí foi recomendada a FLV 150 hidráulica. Por que a FLV 150 hidráulica? Em primeiro lugar, a gente pede sempre a metragem do café, né? Pela metragem do café entre rua, a gente vai fazer uma dimensão da máquina. Então aqui, tipo assim, foi feita a FLV 150. Por quê? Para ele ir e voltar e não sobrar nem nada no meio da rua. A trincha ajuda no aproveitamento da matéria orgânica do café, sendo essencial num pós-poda, além de facilitar as operações no pós-colheita. Essa máquina aqui, ela faz a roçada e a trituração de galhar até de 8 a 10 centímetros de diâmetro. Então, tipo assim, ele usa essa máquina para fazer o antes-colheita, né? Que é a trituração de folha, de galhada, embaixo do barrado do café, né? Que é essa máquina, ela tem uma caixa, na altura de caixa dela, que a gente fala de 45 centímetros, né? Com o maior deslocamento também, conseguindo fazer a roçada embaixo do pé do café, que vem para roçar. O mato e as folhas que estão embaixo do café. Isso é o antes-colheita. O pós-colheita, o cliente pega, faz a recepa e a esqueletação, joga no meio da rua. Essa máquina consegue fazer a trituração também. Então, ela é uma máquina que você consegue fazer a roçada de mato, de galho, de folha e galho até 10 centímetros de diâmetro. Aqui, no caso, você está observando que está ficando a área mais reta, para entrar com uma máquina de recolhedora, depois um arroador, está ficando mais uniforme. E triturando mais o galho, fazendo com que vire um composto orgânico. Essa trinche é uma trinche que adecou bem ao terreno, que ele faz ela em duas passadas, trazendo mais benefício para ele, fazendo com que faça esse composto virar um adubo orgânico para ele aqui. E os produtores aprovaram a escolha. Gostei bastante, viu? Eu tinha uma roçadeira, então a roçadeira eu não fazia o que eu faço com ela hoje, né? Que era a tortura tudo, né? Deixou a terra certinha. Então, beleza. Gostei mesmo da trinche. Até porque eu falava que queria comprar, né? E foi indo, deu certo comprar. A gente usou mais para controle de mato. Eu percebi que ela fez um revolvimento muito bom com o solo do mato que foi cortado, então dá uma matéria orgânica bem bacana. A enrolação também ficou muito boa, a gente vê que o desnível foi bem, foi regulado. Então, vai ajudar demais também se for fazer uma mecanização na colheita, ou fazer a mecanização para varreção, vai ajudar demais. São parcerias de sucesso que só dão certo pela confiança entre as partes. A Copama já vem com a parceria da Herder há mais de 10 anos, por causa de assistência e confiabilidade na marca. E para o produtor que também quer conhecer produtos que tragam benefícios, vem aí a Fenec 2023, a Feira de Negócios Copama. Convidamos todos os cooperados e agricultores de Machado e região para participar da nossa 19ª Fenec, que acontecerá nas datas de 22 a 24 de agosto. Teremos melhores preços e condições especiais para o cooperado. Legenda Adriana Zanotto